O de gostoso que você tem É o cocô docado Da cor do pecado que faz Também, também Esse beijo molhado É sinalizar o que você me tem Nesse amor diferente Que é bom cada gente jamais esquecer Nesse amor diferente Nesse amor diferente Nesse amor diferente Nesse amor diferente Muito bem, Luchas Am I really singing? Wait, I have to turn it off E aí E aí E aí